A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 E tu, Lucha, não te esqueças do arco do teu império! Siga! Siga! Toma a puta! Não, Luchava! Agora tu compre tudo no estando de trigo assim, não é? Ah, que é um confião pesado, hein? Ih, caco, você está mal! Não é melhor a gente fazer uma festinha antes de a gente ir embora cá? Lucha está por onde tem a garganta de se espeder! Ó, Lucha! Olha que já ficou a campainha! Está perto de um avião sequinho! Ah, está acostumado! Vá! Encosta-te a tua garganta, não é bom que chora! Viva as tuas mãos todas! Viva as tuas mãos todas! Viva as tuas mãos! Viva as tuas mãos! Viva as tuas mãos! Viva as tuas mãos! E a tua garganta, que vai embora! Igual que no esta atruir! E... Não, Erneste, cálculo o avião de um santo ruim! E cá que começa logo a tremer e o bloco estudo este dia, vou poder lá comprar! Não! Se não que existe, pede-me ir para fora! Eu sei que naquela hora eu faço o local do chão! É o avião baixo e já... Olha o avião! É o avião! É naquela avião que a gente sabe! É naquela avião que a gente sabe! É o avião que a gente sabe! Arrampara-me, santo amor! Ui! Vejamos que estou a ver dentro! Quantes já vão proger o índio do chão de pé! Arrampara-me, salta-me os pão, nascente! O amor! Ah, ah, ah! Pois grito, jacobu! É o pior é a minha tripa, assim, para dentro aos trompe-mirais! Eu vou ficar todos no Brasil! A gente não chega pro outro lado. Não vai ficar bem! Não vai ficar bem! É a ter um barco lá. Não vai ficar bem! A gente não vê o barco lá que não está bem. A gente não vai ficar falando que tem um barco lá que tem. Eu não preciso fazer! Não! Eeeh! Oh Deus! Eeei, ganhei-se, não quis ir pra distância de outros cois! É amor! Oh Deus! Eu venho com mais a lei! Eu vou nos conviver! Na 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 na. Aplausos 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 Estarei! Alô? É a casa do Tichito Pui! É a mãe! Este contato está aqui só tica-tica-tica-tica! E não sei o que é que é que contam! Olha aqui! É o bucho e o estica para falar com a sua mãe! Desbaixa-te, diz-a-me o bucho! Ela tem que despregar porque tem que acabar com a mãe! Ai, filhos de coração! Diz-a-me o bucho! O que é que vocês estão e o que é que estão ali a fazer? É a mãe! É a mãe! Isto daqui é uma alegria! Mas já morreu a rir a tantos pra cá de que morreu! Está a ser bem real! Alô! 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 Diz-a-me a que estica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica! Tá? Sim! Veja! E é bastante fácil! T pouco a bom barco que eu disse não tenho que esperar! Va-ma, vá-ma! Está mal vidro? Isto é mentora que em付a você tem que fazer CHUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCU ... Ah filho, não é que vocês se maludem, nem. Só se fizerem parques de luz. Ah, costa-xê? A manu se fica a pessoa, que agora num instante vão aprender-se um bocadinho tudo. Deixa-me dizer eu a pensar má. Ah má, má, que é filho? Só um puxas a... ... é que tome-te-a. Ah má, o estica. guarda um papagano com a testa picolinho Ah! Ah! E o Luxo mancha com o meu papal e dá bola com a mamãe Ah! 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 É que a minha teória é só máfia e máne Ah! Mami É que é bom Muito, 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 esta gente estranha Com toda esta gente de tica Mas é, é que aqui, dentro deste antoel Só parece ser o São Ravallier é que o italiano malvado agarrou-lo mancheado e guia-do-tá-lo com o bolo de Stig A gente se vê se te pôrmos e fugir nossos meus amores para o mar que haja paz Olha a raças que não guardam e a peça das demais drogas estão a fazer coisas malas fóspede-do-a-mú e a marxa-do-a-mú-ra-fá-tá-ga-bu-bu-bu-ña-fá-s o ‖горante está espoluzeno e o vice de Barrolía é sim o Конечно e o Sr. responsável está com um quanto é queて humanos еныm treasury e os hormigos heltoop está a ser de infections para o casamento deles forem os homens tem fifth вам em ants Estrada a estar. Ah não! Ah! Já fomos à Espanha, à Alemanha e à França. A gente nunca descansa. Isto é que é o Malgrilho! Mamãe... O que é que eu quero falar também? Ah, mamãe! Mas o cabelo é coisa fria. É que a gente acabou de arremia que eu tomo-as muito fiebre. Ah não! Mamãe! Como é que está a nossa cadeia? Mamãe! É que há que os soldados dela, que é que há que ele se quer ver. Ah não! Vá mamãe! E ainda os soldados das nossas pesinhas, dos leitões e das galinhas e da mãe de nossos mentes. Vá mamãe! É que a gente, a gente, já fomos ao Malgrilho, nunca descansa. Isto é que é o Malgrilho! Isto é andar para sentar lá abaixo do Malgrilho! Vá mamãe! E ainda os soldados das nossas pintas, E ainda os soldados dos pintos e das pintas e da porta de minha mãe! Ah mamãe! A nossa gata já teve que ter! Ah! O que é? A nossa gata já teve que ter! Ah! O que é? A nossa gata já teve que ter! Já há tudo que teve as suas carinhas preferidas! Já há tudo que teve as suas carinhas preferidas! A nossa leva teve que ter! E a nossa barca teve um desenho! Que ainda sei quem é cansado! Ah! Ah! Opa! A nossa luta que era a barca besta! Teve um desenho! Que vou com as barcas na testa! Que é tudo a cabeça de santo! Não! Vai, Chico! É, meu chico, acho que é meu chico! Vai, Chico! É! 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 É, meu chico, acho que há um dinheiro tudo, me chamou banheiro! E para o larga, e para o larga da nossa mãe! É, a minha chica está em quieta, desculpa! É, mas é que há de estar em quietos da mãe! É, mas é que há de estar em quieto! Alô, Aloura! Alô, Aloura! Alô! 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 Alô, a gente agora vai para o Canadá! E quando a gente chegar lá, ao falar que a mãe é um poço vai encontrar com o geral! Sim! Está cheio! Sim! Atire a nossa curva, meu irmão! Parece que está a promover! Outra defeito que isso fica! O discípulo tem! A pessoa põe o colher! 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 Estica! Está com um abraço a mais! A mais! Os discípulos estão em vez! Tu agora aqui para nadar! Para nadar! Tu vai lá! Será que é que põe o colher? Ah, dá! Ah, dá! Ah! Eu agora vou pegar para aqui! É que vós a diz que já a vi! Eu nunca mais deixo de tomar! Ah! E a maniça! Que é que há nunca o meu trabalho! E se me afaste não tomar! Os diga! É que há nunca o vi que não! É que! E é que é o céu! Para que é? É para que sim! E tu comeste por um disparate! Agora vai cantar! Mas vá com os de som! E olha! E agindo! Os dois que nunca agressa! Vão-nos tomar uma caixaça! Para o pessoal! Cá! 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 E não desculpar, a nossa brincadeira, foi só para recordar, mais uma vez a terceira. Ai, adeus, adeus, ai, adeus, adeus, a gente que vai, a gente que vai, e a graça de Deus, fique com você, se vá com nós, vamos lá, vamos lá. A minha cantidão, mais uma vez aqui fica, e vejo o perdão, ó pai, mãe, luz e estica. A minha cantidão, mais uma vez, e mais uma vez, o meu muito obrigado, o meu muito obrigado, de mim e pelos três, para todos vocês, um abraço, a verdade. E aí Amém. Amém. Amém.